Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Not So Barry E no vídeo de hoje vamos para mais uma saga, tá? Mais uma saga nessa geração Ah, antes de começar deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações também E comenta aí, tô vendo os comentários de vocês, tá? E hoje a gente vai fazer algumas coisas aí que vocês indicaram, ok? Vamos! Gente, vocês falaram pra ela ir fazendo essas tarefas de dentro de casa, né? Que vai, ela vai achando descobertas, vai melhorando habilidades também Então a gente vai começar a fazer isso Primeira coisa que vocês falaram aqui, ela cozinhar, tomar banho, lavar louças Essas coisas assim, tudo ela acha descoberta E eu tava olhando aqui, que pra ela ser promovida, ela precisa de mais duas descobertas, gente Então a gente precisa de descoberta A gente precisa de descobrir mais coisa pra ela poder ser promovida em tudo isso Depende da descoberta pra ela descobrir Então, ó, toma aqui fazendo uma comidinha, tá? Um bolinho de arroz, ela vai comer um... É bolinho de arroz o nome? É, bolo de arroz, tá? Porque ela é vegetariana, então ela vai comer esses bolinhos de arroz Depois eu vou colocar ela pra colher isso aqui E ela vai comer esse negócio aqui, porque não dá pra plantar, né? Então ela vai comer essa... Essa amora, tá? E aqui tá cheio de amora, gente Tem algumas plantas também, eu andei até olhando aqui na vizinhança, gente Antes de começar a gravar Porque eu vou levar algumas dessas plantas pra lá, né? Porque lá não tem nada Não tem nada de plantinha plantada Então eu vou até pegar... Eu acho que eu já peguei cereja, não? Já? Já peguei cereja Aí, eu vou levar pra lá pra gente poder ter algumas coisas Pra poder fazer experimento, né? Aí tem um negócio também do manjericão e tudo mais, né? Deixa eu ver esse aqui Moita de sálvia Vai que a gente precisa de sálvia Então vou colher também Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque, ó, três horas ainda aí pra começar o trabalho Deixa ela comer esse bolo de arroz Aí vocês falaram também, gente, pra eu Pegar tudo o que for possível de pedra que eu ver na vida Tá? E mandar tudo pro conselho geológico Então eu vou fazer isso, gente Outra coisa, vocês disseram também pra eu pegar Meu Deus, é muita dica, sabe? Porque já é um desafio mais velho, né? Aí vem muita dica Vocês falaram também pra eu pedir o máximo possível Pros colegas E isso aqui, quem esqueceu, foi o pai dela, não foi? Não lembro Só sei que tem um tablet aqui E ela não comprou esse tablet, não Bom, enquanto ela vai pegando aqui as coisas, gente Deixa eu falar a respeito do negócio que eu falei Que eu acho que eu me confundi, tá? Eu falei que ia deixar a hashtag pra vocês mandarem Pretendentes E eu acho que eu falei descendente Porque muita gente aí Confundiu, tá? Então são pretendentes Por que com as características vermelhas? Porque a próxima geração É vermelha Então pra gente dar um pouquinho de sentido A gente vai fazer o parceiro dela Ter as características vermelhas Pra gente fingir que o filho puxou só a ele Assim Nas características, tá? Apenas por isso Porque tem muita gente dizendo Pra continuar na mesma cor Não faz sentido, tá? Tem que mudar de cor Porque tudo vai mudar na próxima geração Tá certo? Ai meu Deus, chegou Pera aí Deixa eu acelerar aqui Chegou o correio, gente Então Se o filho mesmo assim puxar ela Com a mesma cor de cabelo Eu vou ter que mudar, gente Tá? Eu vou ter que fazer essa mudancinha Aí Porque é o desafio da cor Em forma de gameplay Beleza Deixa eu voltar aqui E vamos ver se vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Pega a correspondência Fora da casinha Fora da casinha Ih, tinha um negócio ali Que eu perdi Tá? Tem problema não Deixa eu ver aqui Se veio mais elementos Veio mais elementos sim Mas como a gente já tem aqui muitos, né? É muito provável Ai não Não deu tempo Na volta a gente olha, tá? Deixa eu acompanhar ela Ai que saco Não deu tempo A gente viu os elementos Aí Como já tem muitos elementos lá Que a gente já colocou Pode ser que venha um que já tem Então A gente vai ter que ficar mandando Vai ter que ficar recebendo Um elemento repetido Até quando Deus quiser, gente E é assim Sabe? Essa primeira geração Pronto Experimento diário Ai daqui pro final Eu mando a hashtag, tá? Daqui pro final do episódio Eu coloco aqui Pra vocês Ou agora Pronto Vai aparecer agora a hashtag Você já assistiu Quatro minutos de vídeo Pronto Conhecer colegas Aprimorar o raio sim Com transformação de objetos E preparar o soro sintético de comida É aqui que eu preciso Do manjericão, né? Deixa eu ver aqui Comida sintética de seletor Pera Soro Comida sintética Ai, eu posso Qualquer planta Vou logo fazer esse aqui, né, gente? Ai depois eu vim conhecer os colegas Porque ela não gosta muito de conhecer gente, não Tá? Vocês sabem como ela é Deixa eu conhecer logo esse Porque eu tenho que aprimorar o raio bem aqui Então vamos conhecer esse pessoal, né? Ai, ó Conhecer colega Ai aqui eu aprimoro o raio Gente, não me deixe esquecer esse raio Transformar o objeto É esse? É, transformar o objeto Pronto Vai dar certo aqui o negócio fora da casinha Tá? Deixa ela terminar aqui esse soro de comida Tomara que não seja difícil, gente Porque eu preciso nesse Eureka, ó Lili achou pra conseguir Sua quinta descoberta Agora falta uma Pra gente ser promovida, gente Beber ou testar em alguém Um soro de comida sintética Lógico que ela vai testar em alguém, né, gente? Vocês acham o quê? Nossa, ela não foi no banheiro, não? Oh my god Ela não foi no banheiro Pera, vai lá conhecer teu amigo Depois tu vai no... Ai, mas daqui que ela chega e lá Ela se mija Deixa ela vir aqui logo Eu vou aprimorar logo o raio, tá, gente? Pronto E depois... Agora eu vou atrás do carinha Que eu não sei mais cadê ele Deixa eu ver se eu acho ele por aqui Focalizar Tá aqui, tá esperando ela fora da casinha Pronto Minha filha, vai lá Qual é o problema? Qual é o teu problema? Qual é? Qual eu? Não tô entendendo Olha A loucura Meu Deus do céu Pronto Conheceu Deu pra ter a mulher pra fazer xixi Que negócio é esse? Aqui não tem banheiro, né? Ah, ela vai se mijar, gente Tô nem aí, tá? Tô tentando ajudar Cês viram que eu tô tentando ajudar? Pois é, tô tentando Mas ela não quer Depois eu vou bater papo com o robô E eu vou testar o soro no Dom Lothar Márcio, deixa de ser louco sim, gente Vou testar o soro nele, tá? Porque ela não vai morrer Testar soro Comida sintética Pronto, gente Fora da casinha, tá? E ela vai se mijar de besta Porque... Tentei, gente Eu tento, tento, tento Boto ela pra fazer xixi Mas ela não vai Então... É isso Aí tem um medo de me ligar Gente, tão me ligando tanto Tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto Que eu nem sei o que tem tanto pra me falar Eu atendo ou desliga Ou acontece alguma coisa Aí, tão ligando agora Deixa que tá pra cá Gente, eu botei ela pra mijar Porque, pelo amor de Deus Que mulher complicada, tá? Meu Deus do céu Vai lá logo Vai Pronto Finalmente Pra mim que eu tinha colocado ela em casa Pra fazer xixi Agora o Dom Otário sumiu O Dom Otário Aqui, gente, ó Vou fazer ela Testar o soro Depois ainda Eu vou usar o raio sim nele, gente Porque eu quero congelar ele Por quê? Porque eu quero Tá? Vamos fazer travessuras Muitas travessuras Pronto Conversou Ah, não, gente Depois dele testar o soro Eu vou pedir um cristal a ele, tá? Vocês falaram pra eu pedir cristal Os colegas que é capaz de ter Ter os elementos Então Eu vou pedir o cristal Vou pedir um metal também, gente Porque Eu quero tudo do Dom Otário Pronto Teste esse soro pra mim, por favor Ele tá muito gostoso Não, não, não Você tá ficando louca? Nossa, não quis Pois agora dá um cristal e um metal Para, mulherzinha Gente Ela faz a ação E depois não Não continua Aí, ó Agora vamos voltar pra lá Aí, agora Agora eu odeio ele, gente Mas ainda, tá? Pera aí Raio congelante Não quer me dar? Não dá Mas fica aí congelado um tempinho Tá Eu vim pedir o cristal e o metal Pra essa minha amiga aqui Que ela é legalzinha Que só, gente Mas ela não pede Ela vai Ela vai pra outra Que eu coloquei ela Pra testar com essa Tem que tu não pedir logo O cristal e o metal Pra essa? Gente A Lily hoje Olha Tá demais, tá? Tá demais Tá demais Ela não tá fazendo o que eu tô pedindo Aí, pediu um cristal Dá o cristal Não deu cristal, gente Deu Ah, não Desculpe Não posso ajudar com cristais agora Gente, só porque vocês falaram Pra eu pedir os cristais, né? Os metais Agora vai beber isso aí Vai, bebe Isso, não me deu cristal Agora tu vai ver Tem que se vingar Gente, aí Testei Ih, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado com ela Eu acho Pronto, gente Agora eu tenho que transformar uma cadeira Transformar uma cadeira Tá Transformar Já, já Que ela já saiu da Ela tá bem desconfortável, gente Ela precisa de uma diversãozinha Eu vou colocar ela pra jogar um pouquinho de coisa no computador, né? Pronto Ai, meu Deus Tô transformando a cadeira, meu Deus Transforma minha cadeira em quê? Em outra cadeira Aí, viu? Mexer no computador Tá, deixa ela jogar um pouquinho Tá acabando, gente Expediente Mas eu já consegui minhas coisas aqui Né? Gosta de videogame? Sim, ela gosta Porque ela gosta desse negócio de lógica, programação e tudo mais, então É isso Pronto, gente Deixa eu ver Ele não tem cristal nem metal pra me dar, não Tá, ó Não aparece a opção Então eu vou pegar os lá de cima mesmo, é o jeito Eu só tenho meia hora, não vai dar tempo Nem plantei nada, gente Não vai dar tempo mesmo, nem ela vir aqui, ó Eu preciso, porque, né? A gente precisa mandar pro conselho geológico Eu vou depois ver uns lá de fora, gente Pode ser que tenha Vem, corre, que só tem meia hora Ou seja, 30 segundos Corre fora da casinha Campanulas Cadê ela? Cadê ela? Fora da casinha Não vai dar tempo, gente Não vai Tá? Não vai Não deu 457 Já foi bom, né? Foi melhorzinho já o dia de trabalho de hoje Vamos ver o dia de trabalho de amanhã Amanhã é sexta ainda, eu acho, aqui Então ainda tem trabalho Sábado e domingo, eu acho que ela não tem Sábado e domingo a gente pode conhecer o sim, né? E praticar um pouco da interação social e tudo mais Ela se divertir um pouco mais Então, gente, se vocês quiserem enviar sim Pode enviar, tá? Que aqui as coisas vão ser um pouquinho mais rápido Tá bom? Pronto Agora, ela vai pegar Já pegou, já pegou, já pegou Vamos ver aqui Ver se tem elemento Tem elemento, tem elemento, tem elemento Tem elemento Não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esse aqui Não Não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ai, não veio elemento novo, gente Não veio elemento novo Mas não vamos ficar tristes, tá? Não vamos ficar tristes que amanhã vem Por quê? Porque eu consegui pegar aqui Uma Nossa, é fóssil Não consegui pegar nada Não consegui pegar nada, gente Ai, que saco Não vai ter elemento novo amanhã Meu Deus, um elemento ficou preso aqui dentro, gente E agora, como é que eu tiro esse bicho? Olha só Meu Deus Como é que eu tiro esse negócio? Ai, ó Fico preso Eu acho que foi eu empurrando pra cá, ó Ah, já tinha mesmo, né, gente? Eu já usei Então Ok Beleza, vamos se cuidar Cozinhar mais um pouquinho Né? Pra gente já Tentar outra descoberta Dessa vez O que ela vai comer, gente? Ela é vegetariana Então ela pode comer um pãozinho de queijo Não pode? Pode É Pode sim Vai lá Deixa o tablet aqui Não dá pra movimentar o tablet Porque não é dela Né? E depois Ela vai To me Não Dormir já, né? Lá vem a mulher pedir dinheiro Olha só Eu tenho uma ótima ideia Para um negócio Vai ser o maior de todos Mas eu Só preciso de mais alguns simulhos Para começar Tipo mil simulhos Não Lamento Eu não tenho dinheiro agora Mas então Como os meus sonhos vão se realizar Eu agradeço de qualquer forma Minha filha Ela Eu sei que ela veio de uma família rica Tá, Bisterlino Mas ela não é rica Ela gastou o dinheiro dela todo fazendo essa casa Porque ela não quer depender dos pais Tá? Ela é cientista agora Ela não quer depender dos pais Para poder Bancar a casa dela Então não adianta vir pedir mil Pede mil a mãe dela Né? Não Pede a mãe dela mil Quem sabe a mãe dela não dá Com a mãe dela ter dinheiro lá sobrando Mas ela não Ela vai fazer a vida dela Ela vai fazer as coisas dela só E acabou Tem que tratar assim a Bisterlino Tá, gente? Porque ela sempre começa pedindo Um, um, um Daqui a pouco Dois Daqui a pouco mil Então A Bia tem que ser tratada assim Beleza Gente, eu acho que eu vou dar uma saídinha Né? Durante a noite Mas vai ser uma coisa bem rápida Porque ela já Nossa, é oito horas e o sol, né? Ai, ó Já vai dormir Ela tá cansada hoje Ai, eu acho que ela vai dormir Eu ia dar uma saídinha Fazer umas maldades, sabe? Porque eu preciso de dois inimigos aqui, ó Então a gente só tem um inimigo Ela foi dormir Ela tá cansada, gente Deixa ela lá mesmo, tá? Quem sabe amanhã Nossa, mas não sustenta nenhuma comida, gente Nela, olha Ela tá morrendo de fome A mulher Tá Trabalho de novo daqui a quatro horas E Vamos colher aqui Vamos comer Ai, dessa vez não vou cozinhar nada não Vai comer umas ervilhas aí de manhã Tá Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui Pra ser um possível inimigo Hein? Aqui é o Vladimir Caixão É o novo Vladimir Ou é o antigo Vladimir? Eu acho que é o novo, né? O novo Vladimir Caixão Vou logo me apresentar rudemente aqui Fazer umas travessurinhas, né? Antes da gente ir E é Será que ela se diverte? Opa! Conseguiu sua sença descoberta E anotou a ideia do soro de perfume de rosas Eita Ai, não é aqui, gente Eu acho que ela vai precisar de rosa Aí, ó Super picante Soro da comida a gente já fez Aí tem um super picante Que é um manjericão Perfume de rosa Precisa de uma rosa Eita Vou ter que plantar essa rosa lá, gente Porque se eu comprar aqui Ela é cara Chegar lá A primeira coisa Me lembrem Primeiro que eu vou fazer É plantar essa rosa Eita, caramba Rosa Tem que pegar no debug, viu? Porque no jogo automático Com o lote do jogo Já vem a rosa Então Ah, dá pra comprar aqui com presente Mas é cara Tá bom Nossa, outro Vladimir Nossa, que horror Não era ela que ia fazer a travessura Com ele Eu tô colocando ela pra fazer a travessura com ele Isso Né? Que estranho Ela se diverte, gente Ó, fazendo travessura E isso que é importante, tá? Aí, ó Ela se diverte Choque de mambo Tem aqui um monte de coisa Pelou o diálogo Ela Né? Pra gente já cumprir aqui esse negócio Vai que a gente consiga, né? Pronto Chegou no nível 4, gente De travessura E travou o negócio todo Pronto Foi simbora Não aguentou não, gente Ah, fraquinho Não aguentou Ah, fraquinho Ai, me dá um café Vamos gastar já Vamos gastar já um dinheirinho aqui Eu quero um Ai, não quero gelado Mas vai É café Né? Não é banquentinho Maravilhosinho Isso Com as pedrinhas de gelo Por favor Pronto 5 contos, gente Tá igual no Brasil Meu Deus Ai, que susto Ela já comeu já A amora Senão não ia dar tempo ela comer Tá aqui Ela tem duas cerebrais Então Tá de boa Gente, deixa eu procurar aqui Que eu não achei onde compra presente Eu nunca acho nada nesse celular, gente Que é muita informação Tá aqui, ó Aí dá pra comprar, ó A rosa 144 Ai, sinto muito, gente Eu não vou comprar a rosa aqui Tá, eu vou comprar lá mesmo No debug Eu acho que vai ser mais fácil Olha, outra Foi brincar Mulher, tu tem trabalho Tem trabalho daqui a pouquinho Tem que acontecer alguma coisa, gente Tem que acontecer alguma coisa Agora ela vai ficar suja lá Pode um negócio desse? Dia de coleção O laboratório está ficando sem suprimentos Você precisa coletar Mais espécimes Para que o laboratório continue Suas pesquisas Fique de olhos abertos Tá Encontrar itens colecionáveis Agora sim Tá, deixa eu procurar um lugar Que bom, né Uns itens longe Vai aqui, ó Tem aqui, ó Tem que ser 10, né Deixa eu ir soltando logo É isso, né, gente Pegar os itens colecionáveis Nem parece que eu já joguei Colher frutas ou flores em um jardim Ou pedir um cristal e metal Seus colegas Ai, eu posso cavar pedras também Pronto Ai, tesouro não Vem sempre o boneco do cabeção Então eu não quero Nossa, ela já pegou vários Aí aqui tá dizendo que ela pegou só um Bora Ah, eu ainda vou plantar rosa Eu não disse, gente, ó Ficou suja Eu não disse Aí já dá um errinho aqui Ela já fica desconfortável, sabe Eles não precisam Porque a gente já tem aqui Algumas coisas no inventário Então acho que nem vai precisar não A gente sair pegando Bora Ela já pegou vários, gente, ó E não conta ali, ó Será que ela tem que pegar só coisa específica? Tipo assim O que dá Sabe pra pegar? Ai, meu Deus Vai cavando, mulher Vai Eu sei que tu tá suja Mas vai cavando, por favor Sujeira não mata, não Mata, né De certa forma Porque liga a doença e tudo mais Pronto, gente Já coloquei ela aqui Olha Botei pra pegar mais três pedras E não veio Pronto, foi Só porque eu cancelei lá Que saco Pronto Deixa ela vir aqui rapidinho, gente Ela vai pedir um Ai, ela não é amiga dela Então vai tomar banho logo Vai Eu tenho que pedir um cristal Um colega Ela tá bem mal, gente Bem mal mesmo Pois acelera aí, gatinho Seu passo Vai lá tomar seu banho Vai Isso Eu vou aproveitar, gente Vou procurar a rosa, tá Pra gente plantar logo Aqui, ó O manjericão já plantei Agora falta a rosa Mas achar vai ser difícil Não vai ser fácil não, viu Ai, gente Eu não acho a rosa de jeito nenhum Eu sei que tem no debug Mas eu não acho Então eu vou Dar um tempinho Viu Acho que a gente não vai precisar hoje Pior que ela fez só Cumpriu só isso Ela vai tentar pedir um cristal Dom lotário, né Mas eu acho que ele tem raiva dela Não vai dar E eu vou expulsar ele do computador também Que eu preciso usar Ai, ele deu um cristal Olha Tá bonzinho Tá com medo do raio Sim Deu metal também pra ela, gente Deixa eu vir pescar Eu tenho que pescar aqui também um pouquinho Cadê? Ih, estilo de vida em andamento Deixa eu ver Qual é o estilo de vida? Sociável em andamento Muito difícil Muito difícil Essa mulher ser sociável assim Pronto Ela veio pescar aqui nesse lago Tá, gente Ó Por 20 minutos Ela anda uma hora Pra pescar por 20 É a vida do De quem trabalha nesse laboratório Ligar para o conselho geológico Sobre o metal Olha o tanto de coisa Que eu tenho Que maravilha Deixa eu ligar Para o conselho geológico Sobre esse metal aqui E eu tenho que ainda analisar aquele metal E mexer na cafeteira Sei nem onde é que tem cafeteira aqui, senhor Embora rápido Que já tá acabando o meu tempo Até as 7 só Corre, corre 3 de lógica Arrasane E vai, vai, vai Nossa, gente Não vai dar tempo Não vai dar tempo, gente Onde é que tá essa cafeteira, hein? Onde é que tem essa cafeteira aqui, senhor? Não tem cafeteira aqui Não! Não vai dar tempo Embora que eu quero a promoção Não quero ficar até mais tarde Não quero ficar até mais tarde Eu quero a promoção Não ganhar promoção Mas não tem problema, não Bom, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo A gente continua daqui, tá? Vou só ir pra casa E se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.